Olá! Muita luz na vida de vocês! Eu vou dar dicas agora de chás para sinusite. E o que é sinusite? É uma infecção aguda ou crônica craniana que tem interligação com o nariz. As inflamações geralmente ocorrem quando acontecem os resfriados da cabeça. É assim que se chama. Então, quando tem esses resfriados, acontece essa inflamação da parte craniana que tem interligação com o nariz. E aí tem todo aquele problema, né? Que é dores no nariz, incomodação aqui e na cabeça. E para aliviar tudo isso, vamos ao chás! Limão. Tomar limão puro três vezes ao dia, todos os dias até melhorar. Limões pequenos para adultos deve-se tomar dois por vez, cerca de seis ao dia. Feijão. Comer feijão, tomar o caldo ou bater o feijão no liquidificador e comer em forma de sopa, duas vezes ao dia. Esse alimento tem propriedades que curam mais rápido os resfriados da cabeça. Eucalipto. Fazer o chá e, enquanto estiver no fogo, inalar o vapor deste chá. Enquanto isso, cobre-se a cabeça. Gente, muito obrigada mesmo por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou. Compartilhe. Curta a minha página no Facebook, Josiúma Salviano. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.